Se ligar em qualquer tomadazinha aí e fazer aí a sua propaganda aí corretamente. Bom, pessoal, vamos ver como é que esse produto funciona? Ó, eu tô com um litro aqui, eu vou colocar aqui. Lembrando, primeira vez, pessoal, ela é 10 por 10, tá, pessoal? Então ela é 10 centímetros por 10 centímetros. A base dela aqui embaixo, pessoal, 12 centímetros por 12 centímetros. Aqui, pessoal, 4 centímetros. Agora vamos colocar um litro aqui, ó. Vamos colocar esse litro. Deixa eu colocar ele aqui bem concentrado, tá? E agora vamos ligar, ó. Olha aí, pessoal. Lembrando também, pessoal, que ela só é com iluminação, só girando, tá bom? Se eu apagar aqui, ó, ela não vai girar e também não vai acender, tá? Então, ó, se eu tirar aqui, ó, ela não vai acender. Então só tem uma maneira de você ligar ela, ó. Colocou aqui, apertou o botão, ela já começa a girar, tá? Fica essa dica aí pra vocês, beleza, pessoal? E não esqueça de se inscrever no canal pra estar recebendo mais atualizações de vídeo novo. Ó, estamos sempre postando alguma coisa diferenciada aí sobre eletrônicos, tá bom? Agora eu vou retirar ela aqui, pessoal, ela, essa base, vou tirar aqui e colocar outra coisa. Olha lá, ó, vamos lá, ó. Vou colocar essa taçazinha aqui, ó. Vou desligar, ó. Vamos aqui, vou desligar, ó. Olha aí, pessoal, a diferença, tá? Coloquei aqui, coloquei só um pouco de água só pra dar uma sustentação, tá? Mas vamos ver como é que ela funciona? Vamos lá, ó, vou colocar lá um pouquinho mais pra cá, ó. Vamos ver, agora vamos apertar aqui, ó. Pronto, já começa a girar, olha aí, pessoal. Isso é porque tá na claridade aqui, tá? Isso aqui é cada vez mais escuro, pessoal. Você sabe que iluminação, cada vez no escuro, ela dá mais um charme, né? A iluminação precisa da escuridão pra ela dar mais aquela clareza precisa, né? Que você vai falar assim, nossa, que lindo. Então, olha aí, pessoal, a diferença, beleza? Agora vamos tirar isso aqui, ó. E vamos colocar um copo, ó. Vamos colocar um copo. Vamos lá. Vou pegar um copozinho aqui e vou colocar ele aqui, pessoal, ó. Vamos lá, ó. Olha aí, ó. Bom, pessoal, olha aí como fica chique. É como eu falei, é porque aqui tá na... Tá claro, tá? Eu tô fazendo vídeo de dia. Agora isso no escuro, pessoal, isso fica show. Por que que fica show? Porque, acabei de falar, a iluminação, principalmente a iluminação ilustrativa, cada vez mais no escuro, ela vai ficar mais bonita, vai dar mais um charme na sua iluminação. Agora eu vou retirar isso aqui, pessoal. Vamos lá, ó. Vou deixar a base girando aí, ó. Só pra vocês saberem como funciona essa basezinha, ó. 7 LED. É tão forte, pessoal, que, ó, não deixa pegar corretamente na câmera. Agora eu vou aqui apagar aqui, ó. E vamos colocar outro litro aqui, ó. Olha, pessoal, vou colocar aí, ó. Olha aí a diferença desse litro, ó. Agora vamos acender pra ver qual é a claridade que dá. Por isso que eu falo, pessoal, cada vez na escuridão, vai ficar mais lindo. Olha, pessoal, a diferença, ó. Isso é como eu falei pra vocês. Aqui, é... Tá claro, tá? Mas isso à noite, pessoal. Se você colocar aí no bar, colocar na propaganda, vitriais, você vai fazer um show de propaganda. Bom, pessoal, é isso aí. E serve também aí, pessoal, pra vocês aí que gostam aí do narguile também. Aqueles narguile bacanas também. Pra você colocar o seu narguile aí em cima também, pessoal. Pra dar aquele charme aí entre a garotada. É só comprar essa base giratória também. Que também ela serve por narguile. Pra você dar aquele charme na sua noitada, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo.